Carros de luxo, joias, aparelhos celulares, um helicóptero e um jatinho foram apreendidos na manhã desta quarta-feira durante a Operação Integration, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco. O delegado-geral, Renato Rocha, destacou que as operações são realizadas para apurar a suspeita de lavagem de dinheiro com as apostas. Basicamente, a organização criminosa tem a função e o grande volume de dinheiro que gera da atividade primária a necessidade de atuação no campo de lavagem de capitais para poder ter o patrimônio, entre aspas, regularizado. Na Paraíba, a corporação visitou cinco alvos, sendo três deles uma empresa de aposta online e duas residências, incluindo endereços ligados à Vaidebet, empresa voltada para jogos de azar de Campina Grande. O proprietário da Casa de Apostas, o paraibano José André de Rocha Neto, teve a prisão preventiva decretada, mas está em viagem na Grécia e não foi localizado pela polícia. O superintendente da Polícia Civil em Campina Grande, Paulo Enio, detalhou as apreensões na Paraíba. Esses alvos nossos tiveram como resultado a apreensão de três veículos de luz, uma Range Rover, uma Silverado e um Jeep Compass, e diversos objetos de alto valor, além de determinada quantia em dinheiro, que ainda está sendo apurada com a participação direta das equipes da Polícia Civil de Pernambuco em integração aqui conosco. Essa operação é importante, é grandiosa, e a gente tem certeza que outros alvos ainda serão cumpridos, porque inicialmente eram e são 19 mandados de prisão expedidos pela 12ª Vara Criminal da Comarca de Recife, Pernambuco, 24 mandados de busca e apreensão domiciliar, e também diversos bloqueios de ativos financeiros. Da redação do Portal Mais PB, João Pedro Gomes.